Tem que respeitar, eu tô falando do cara que realmente dito o ritmo Ele não é de ontem, ele é o número 1 desde 2009 Dito Nando Tudo, foi ele que lançou essa aqui Toma balinha, toma balinha, toma balinha A balinha do castelo, toma balinha Esse aí é velho da agora, final E essa aqui, você se lembra? Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jeta Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jeta Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jeta Passou na principal e bicou pro bagulho doido, cadê ela? Tá no São Simão, tá no puscria de novo Tá no São Simão, tá no puscria de novo Sem mais delongas, e comece o verdadeiro ritmo DJ RG do Castelar O número 1 desde 2009 na pista Vai começar a contagem regressiva 3, 2, 1 Sejam bem-vindos ao melhor baile da baixada Baile do Castelar Vem com o porradeiro piranha Vai segurando o porradeiro piranha Oh relíquia Oh relíquia Ei, oh Oh piranhão Tá na área Tá na área Que ele pique, que ele pique, minha família, valeu Vamos começar mais 20 minutinhos, parte 4 Moleque RG porradeiro Você quiser contratar, valeu Só anotar o seguinte número 21-976-90-52-27 Eu vou repetir de novo 21-976-90-52-27 Valeu Rapaziada que estiver ouvindo aí, valeu Marca lá no Instagram Arroba o RG porradeiro E aquele pique, pouco papo e vambora de música, porra Vamo começar, vamo começar Fiquezinha a tropa do Jeta, porra Tenha criatividade Vem com quem? A concorrência pira Vambora, vem Fiquezinha a tropa do Will, viu? A tropa do Uso Quer comer piranha A tropa do Jeta Que fogueta tua buceta Dentro do carro, bicho No castelo, não entrando a palma Vem, véi Vem, véi Vem, véi Vem, véi Quer comer piranha A tropa do Jeta Que fogueta tua buceta Dentro do carro, bicho No castelo, não entrando a palma A tropa do Jeta Ticou a mim cheio de tesão Dentro do carro, bicho Ano rola, entrando reto Dentro do carro, bicho Ano rola, entrando reto Ano rola, entrando reto Pro castelo Eu vou te futei gostosa Nunca sei lá Eu vou te futei gostosa Não vou te futei gostosa Eu vou te futei gostosa Eu vou te futei gostosa Eu vou te futei gostosa Dentro do carro, bicho Vem, véi Vem, véi Vem, véi A tropa do Jeta Te come cheio de tesão Dentro do carro, bicho Ano rola, entrando reto Dentro do carro, bicho Voz, voz, xingê Não vai mais se chamar VN da glória Voz, voz, xingê Vai se chamar O brabo O brabo do YouTube Vem, véi Vai se chamar Vem, véi Vai comando É a DJ MC Vem, véi Eu vou te futei gostosa Vem no pringue na tapa Me enxerga Toma porradona Jota Porradona Jota Porradona Jota Tê tutar o castelar 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 Tê tuta o castelar É a bandida Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Noite, noite das safadas Noite, noite das safadas Vem me dar perocada Vem me dar perocada Noite, noite das safadas Noite, noite das safadas Noite, noite das safadas Bandido do soró Bandido do soró Que trabalha pro serviço O bale do costelo É o ninho da puta No bale do castelo Não adianta, mané Chama tua amiga piranha, chama ela É o ninho da puta Tá cheio de piranha novinha Doidinha pra você entrar Tá cheio de piranha novinha Doidinha pra você entrar Pica Cheio de piranha novinha Cheio de piranha novinha Cheio de piranha novinha Liberdade pro Alina Doidinha pra você entrar Noite de piranha novinha Oi no fubá Noite de piranha novinha Nunca sei lá, oi lá na rata Noite de piranha novinha No bolo do rolo na rua Noite de piranha novinha Toma p 他 na now Vambora え 막 Vambora Tá cheio de piranha do всего Vambora 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 Pro Castelar, chama ela, vai, pro Castelar, pro Castelar Ai caralho, essa piranha, ela é fogueta Ai caralho, essa piranha, é fogueta Vem de lá dos alemão, fuma de vinte e de quarenta Vem de lá da igreja, fuma de vinte e de quarenta Vem de lá da guas, fuma de vinte e de quarenta Ai caralho, essa piranha, ela é fogueta Ai caralho, essa piranha, ela é fogueta Vem aqui pro Castelar, fuma de vinte e de quarenta É que é uma porra aqui do Castelar, tá deixando as putas com o tesão É que é uma porra aqui do Castelar, deixando as putas com o tesão Já buscou um pacote, me sentou um basinho, pra não meter o balão Já buscou um pacote, me sentou um basinho, pra não meter o balão Foi bloco no gol, tripeteira, já não tava brincadeira Mas de competir, com a troca do DT Vem que é o crime é putaria, nós não tá de bobeira Falo de fio De troca tiro De ferro, troca tiro De mulher, troca tiro Quem quer o B, troca tiro Vem que é 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 o B, troca tiro Pega a tropa do Jetta, pega a tropa do Jetta, tem bala do Jetta Tropa do urso é foda, vamo começar Muita mídia envolvida, deu tudo ruim, quando vem pro Castelar Se acaba, ela machucada, fica muito safada Jetta mete ficha, tá verificada Ela machucada, fica muito safada O urso mete ficha, tá verificada O negão mete ficha, tá verificada E TNG mete ficha, tá verificada Ela se acaba na balinha, fica muito safada Hoje é mete ficha, tá verificada Hoje é mete ficha, tá verificada O urso para a ditalha, vem de ficha de Jetta Na tropa que te pode, vem a tropa do Jetta Na tropa que te pode, vem a tropa do Jetta Tem, 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 tem que atividade Um coprinho A concorrência pimpina Vá botar, vá atirar, vá botar, vá atirar, vá botar, vá atirar, vá botar, vá atirar e depois vá vazar Vá botar, vá botar, vá atirar, vá botar, vá atirar, vá atirar e depois vá vazar Vá no paru, piquetê, vá no paru, piquetê Ai, caralho, minha cora, minha bota Ai, caralho, minha cora, minha bota Vem quatro, mulher, joga o sofá pro lado Vambora, vem que vem, vem que vem Fica à vontade com a tropa do Jetta Tera, 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 tera Eu sou em putaria caixarralha com ele mesmo Ele é ele na toa, porra Eu sou em putaria caixarralha com ele mesmo Putar, 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 putar Tinha de gato 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 Vambora, vambora, todos os sábados bailando o seu simão confirmado Vambora, longeleirão, longeleirão É, de mulher É o chefio, o avatão, o de pão, o de mulher O de pão, o de mulher De mulher, de cantido, canalha Fazer, 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 essa piranha, fazer, essa puta alcinária De mulher, de cantido, canalha Fazer, 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 essa piranha, fazer, essa puta alcinária Olha, o de mulher, joga choque no repom Olha, o de mulher, joga choque no repom É o nós, comédia Que a foda com o cem ano, vem pra cá sem sentimento Que a foda com o cem ano, vem pra cá sem sentimento Vambora, muita liberdade por riqueira Vambora, diga o que? A tropa do som, se não 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 Com a sua visão de hoje Com a sua visão de hoje Com a sua visão de hoje Eles vão foder com E tira a pistola do cem Fode, 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 fode Minha Boceta Estou por baixinho Por cima Fui vendo minha buceta Vai 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 Atenção mulher Vamos lá faz a posição Vai 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 vaiже Vai Need Vai regar Toma arretada no tom Toma arretada no tom A partir de agora Agora RG vai pegar sem dó Reta me 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 Retainn O negão que vai te colocar, vai tirar pra gozar e ver pra barralar O negão que vai te colocar, vai tirar pra gozar e ver pra barralar Vai, vai e no castelar, eu vou jogando a xota Tuma no negão, eu vou jogando a xota Vai me taca, vai me soca, vai me bonar Vai me taca, vai me soca, vai me bonar Se achar que tá certo que feliz, então continua a falar Depois que me vê na madruga, só não vem chorando que eu vou te ver Te avisei, tu não quis escutar, tu fingiu que não sabia Me rebotei com as putas, agora fudeu, tô fumando e fudendo Para a roça, se rebota com as putas, agora fudeu, tá fumando e fudendo RGD, rebota com as putas, agora fudeu, tá fumando e fudendo Para a roça, se rebota com as putas, agora fudeu, tá fumando e fudendo RGD, rebota com as putas, agora fudeu, tá fumando e fudendo Puma fuma, fode e fudendo, ela só que é o faraó Puma fuma, fode e fudendo Puma fuma, fode e fudendo Ela só que é o faraó Puma fuma, fode e fudendo Trilhado, 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 trilhado Vambora, mais falado na internet, mais falado, mais falado Essa daqui saiu daqui, vem que vem Alô, LT, alô, menor Vem que vem Porradeiro pra elas, porra Trilhado, trilhado Trilhado, trilhado Vai, que tá fudendo Vai entrar no sarro Vem, fudeu, castelo A pica, o velho tá preparado Vai sentar o pico, toca de ouro, dujeta Vai sentar o pico, toca de ouro, dujeta Arminota de foda Tá sentado na piroca Arminota de foda Tá sentado na piroca Eu sou, pica na tabela Vem, fudeu, pede pique, não é clod Vem, fudeu, pique, não é clod Vem, fudeu, piqueu, tô com ser Vem, fudeu, piqueu, piqueu, piqueu São Simão, São Simão, São Simão Vamo começar no jeito velho, Bojá São Simão, Afrolatão da São Simão Repona, 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 repona E tava com quem tome, saci Pode ter forte pra que pra pra do urso Pena, repona, repona, repona Que pra, que pra pra do urso Pena, repona, 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 repona Pode plegar a porceta na droga e rajada, sua puta safaia Mude ainda já que que tá Tocar no são Simão, São Sou controlar, novinha é safada Mude ainda já que que tá tocando são, Simão Pra domingo é safada Comer pra palmeira Vem pra palmeira Vem pra palmeira Vem pra Palmeira E na hora do nasce, o teu corpo balança O que é que você quer? A tropa do bigode, vai comer tua buceta Vem, vem, vem 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 O teu corpo balado Olha ela ai na onda do intorpecente No castelar ela toma de lado No castelar ela toma de quarto No castelar ela toma de costa No castelar ela toma de fero No castelar ela toma de lado No castelar ela toma de lado Vambora vambora Vai pegando mais uma no esquina Essa aqui ta foda de mais Essa aqui ta foda O baile do Castelar, exclusividade só aqui, né? Pronto é no Castelar, mudou um sábado é no Castelar Oi, vende sainha curtinha pro baile do Castelar Tropa do Jeta na pista, tamo em outro pata Morreu na noite de ontem, hoje tu não vai subir Tropa do CV com a riba, te come sem mimimi Tropa do CV com a riba, te come sem mimimi Tropa do CV com a riba, te come sem mimimi Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile do Castelar, pra dar a xereca Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leva Pra tropa do Jeta, pra dar a xereca Vem, 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 vem Piranha, vem Pronto é no Castelar Vem, vem, vem Piranha, vem, vem Vem, 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 vem Pronto é no Castelar Vem, vem, vem Piranha, vem, vem Vem, 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 vem Jeta vai comer sem lembre, urso vai comer sem lembre É melhor se preparar que os criante comem na pele Jeta vai comer sem lembre, urso vai comer sem lembre É melhor se preparar que os criante comem na pele Pela no Pela, Pela na pele Pela no Pela, Pela na pele É a fudeca, tá pra no Jeta, que te pode ser É a fudeca, tá pra no Jeta, que te pode ser Equipe urso, equipe urso, equipe urso Vem, 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 vem Capra do urso, bosta um cheima que nada o prazer Cipó, pras mina safada Vem aventura na selva, conheceu os meninos trem Equipe urso, só bandido mal Convocou tuas colegas, se você tá toda asfática Pula, bebê Pula em mim, perere Padernal, é um bandido mal Convocou tuas colegas, se você tá toda asfática Pula, pula em mim, perere Utiliza, é um bandido mal O danado, é um bandido mal Vai, o bx, é um bandido mal Mano, mano, Jeta, é um bandido mal Convocou tuas colegas, se você tá toda asfática Pula, pula em mim, pula em mim, pula em mim, perere Atenção mulher, chegou a hora de gravar aquele videozinho, marcar o arroba o DJRG, valeu, lá no Instagram, e aquele pique, vamos de música novo É o DJRG, o porradeiro da porra, de quatro, de quatro, bebê, vamos pôr no sensualizador, o que vem, 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 vem Com o MCMN, que elas entram em emoção com o DJRG Vai ralando a buceta no chão, vai ralando a buceta no chão DJRG que vai mandar, venda vinha que tu tá demais E o DJRG que vai mandar, venda vinha que tu tá demais Vai pra trás, brincadeira, ela joga o cabelo pra trás Sala pra buceta, vai, vem, 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 vem Vai ralando a buceta no chão 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 E quem te representa a noite inteira Me bota, pica com raiva e foge, foge minha buceta Na da tua cama eu vou sentando por cima Tô socando até o talo Fudendo me, fudendo me, fudendo me a bucetinha Fudendo me, fudendo me, fudendo me a bucetinha Vai foge ela, vai foge ela, vai foge ela Vai tacar nela, em pica piroca, em pica piroca Vambora, vambora! Faca na pica da tela, vai foge ela, vai foge ela Falou, escrita da vossa, escrita do brilho Em pica piroca, em pica piroca Esquita do São Simão, escrita da TJ! É o DJ RG 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 Morradeiro, Bahia É o DJ RG O escrita da Flamel da Igreja, toma no São Simão Palavra na xeca Palavra na xeca Palavra na xeca E todas essas cadelas DJ RG que tá tocando vai piranha Escuta ela DJ RG que tá tocando vai piranha Escuta ela DJ RG que tá tocando vai piranha Escuta ela Tá no baile do Castelar Dançando com a tuas colegas Tu tá no baile do São Simão Dançando com a tuas colegas Pare pra se esfregar com a xeca Esfrega Esfrega Ela te esfregar com a xeca Esfrega Esfrega Ela te esfregar com a xeca Esfrega Esfrega Elas te esfregar com a xeca Esfrega O nosso balão do Castelar tá de volta com novidade Vamo que vamo naquele pique gostosinho É, 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 é tão de punk É, 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 é tão de punk Vai segurando o porradeiro piranha Breve, breve, essa tá em todas as plataformas Quer dizer, essa já tá na plataforma Essa daqui vai parar tudo Vai pegando a visão rapazeira Música nova, é DJ MC Vai pegando a visão Toma, toma porradeiro Alô, ele tem Toma, toma porradeiro de baixo de cima de cima Aqui no Castela O jeito é mais comiça Aqui no Castela O jeito é mais comiça Porra de suco na costela, comigo bagulha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai tomando, vai tomando Toma, 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 toma Vai tomar tomando Vai tomar tomando Pro ataque no Castela Isso é baile de coma Toma, 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 toma Porradeiro de baixo de cima de cima de cima Toma, toma porradeiro de baixo de cima de cima pra baixo Toma, toma porradeiro de baixo de cima de cima pra baixo Sai dela, moleque LG Valeu Já até passamos nos vinte minutinhos Mas que se foda, porra Vamo que vamo Alô, minha família do São Simão Toma, toma, toma Toma, 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 toma Fala que eu vou pra cadeia, o que é fudê lá na igrejinha? O que é fudê lá na Flamengo? Fala que eu vou pra cadeia, o que é fudê lá na igrejinha? O que é fudê lá na Flamengo? Que ele pique, vou ficando por aqui, na próxima vai ter muito mais, naquele pique não esquece de marcar o DJ, valeu? Arroba o RG do CTL, o arroba o RG porradeiro, só chamar lá, naquele pique e vambora! Arroba o RG do CTL, o arroba o RG do CTL. Arroba o RG do CTL, o arroba o RG do CTL, o arroba o RG do CTL.